Aí como ela estava descalça e o chão molhado, ela foi lhe triputada e morreu na hora. Pintar um moro, irrigar uma plantação ou empinar uma pipa. Essas simples atividades podem virar um grande pesadelo se forem realizadas sem segurança. Depois de uma importante pesquisa, identificamos que a falta de informação é o principal fator para a ocorrência de assistentes envolvendo a rede elétrica. Somente em 2016, cerca de 600 pessoas morreram por casos relacionados a choque elétrico no Brasil. Números inconcebíveis para a nossa sociedade que motivaram a CPFL a tomar uma atitude. Assim surgiu o Chega de Choque, o movimento para conscientizar a população sobre os perigos da rede elétrica, através de uma mensagem integrada em quase todos os meios. A estratégia de mídia tinha como critério estar presente em todas as distribuidoras do grupo, com foco nas cidades com mais acidentes graves e fatais e também com o maior número de ocorrências envolvendo pipas. Tanto no online quanto no offline, a campanha estimulou a adesão à causa por meio de uma linguagem direta e forte, e ações interativas que, além de conscientizar, também tinham a missão de ensinar o público. Para isso, criamos uma plataforma de conteúdo que estabeleceu um ponto de encontro onde as pessoas podiam absorver dicas de segurança. O ponto de partida da campanha foi o território online. Em uma estratégia de performance orientada por pesquisas, conseguimos convergência e engajamento qualificado do público em redes sociais e mídias programáticas. Mas precisávamos alcançar o público em todos os momentos do dia. Por isso, mapeamos toda a mídia local da área de concessão da CPFL, que permitiu a negociação individual com cada rádio, garantindo o melhor custo-benefício de veiculação. Na mídia impressa, utilizamos os espaços contratados para estarmos presentes nos principais veículos de cada região. Mas uma mensagem tão séria também precisava alcançar as pessoas onde já estão mais expostas ao risco. Por isso, a campanha foi para a rua, em ações de guerrilha que percorreram pontos estratégicos. Nas praças com maior índice de acidentes graves ou fatais, engajamos os moradores de forma interativa, permitindo que aprendessem mais sobre segurança através de um quiz game, que tinha como recompensa prêmios especiais. Durante as blitzing, foram registrados novos depoimentos, um conteúdo que deu mais vida para a campanha nas redes sociais e aumentou o engajamento do público. Em paralelo, nossos promotores multiplicaram a campanha nos comércios da região, positivando cartazes e folders com dicas de segurança. O sucesso da causa gerou um mídia espontâneo, expandindo o alcance da mensagem e consolidando a estratégia de integração, que permeou todos os pontos de contato com o público de forma orgânica. O resultado não poderia ser diferente. Desde o início da campanha, a população apresentou um grande interesse em receber as informações, além de reconhecer o compromisso do grupo CPFL com a segurança de seus clientes. Sabemos também que esse é o começo de uma mudança cultural, necessitando de frequência e compromisso para se tornar parte da vida das pessoas. Chega de choque.